Quem direitos deixei nos donos da casaça de feitos Pra que no outro ano tenha expressão Boa noite, meu povão Boa noite, meu povão Boa noite, meu povão Boa noite, meu povão Hoje é dia de animação Por favor, quem tem direitos Tem que ir nos donos da casaça de feitos Pra que no outro ano tenha expressão Boa noite, meu povão Boa noite, meu povão Hoje é dia de animação Por favor, quem tem direitos Tem que ir nos donos da casaça de feitos Pra que no outro ano tenha expressão Boa noite, meu povão 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 Hoje é dia de animação Por favor, quem tem direitos Tem que ir nos donos da casaça de feitos Pra que no outro ano tenha expressão